Galera, rapidinho só pra dar um aviso aqui, o vídeo das 6 horas vai ser um desafio que eu vou fazer contra o Mano Ghost Que vai ser eu contra ele, ele também agora ao meio dia tá postando um vídeo de textura lá no canal dele Passa lá no canal dele, vai ter o vídeo de textura dele e às 6 a gente vai fazer uma textura contra outras Daqui vai ser uma série fixa no nosso canal, beleza? Então a gente vai mostrar a textura num vídeo de meio dia e às 6 horas vai ter um desafio eu contra ele É, tipo, vai ser uma batalha de textura, beleza? Então por favor não esquece de mandar umas texturas boas pra eu ganhar as batalhas de textura É, no meu e-mail que tá aparecendo agora aí, e é isso então, bora pro vídeo e vamos lá Não esquece de passar no Discord também, beleza? Oi gente, eu sou o Fake, bom, a gente tá aqui no mais um vídeo E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo aí da nossa série de mostras de texturas E hoje eu tô com uma Vanessa Pack que ficou muito bonita Bom, essa textura aqui, ela é do jeito que eu falei que eu gosto, ó, ela é default aqui Eu já tô com a textura, tá? E, olha só, como você pode ver aqui, deixa eu tirar as... Ah, não consigo tirar as notas da hotbar, mas tá escrito Vanessa na hotbar E ela é muito bonitinha, vamos pras partidas que eu já quero mostrar logo essa textura E bora lá então Beleza, galera, eu já tô aqui na primeira partida, como você pode ver ali na hotbar tem escrito Vanessa Ai, que linda, cara Olha essa Enderpeel, que coisa mais linda, véi Nossa, véi, essa textura tá muito bonita, sério Ó, ó, escrito Vanessa na hotbar, que bonito, véi A Enderpeel também achei muito bacana, mas eu quero mostrar a Vanessa pra vocês, véi Ela ficou muito da hora, ó Todas as espadas são nesse estilo aqui pequenininha Que é um jeito que eu gosto de espada, né, que... A pessoa já deve acompanhar meu canal há bastante tempo Porque eu já falei isso há muito tempo atrás no meu canal Que eu curto esse estilo de espada E eu errei Ai, meu Deus do céu Esse mapa é horrível pra acertar Enderpeel, véi Calma Opa, não precisava ter usado Mas tudo bem Vamos pra cá Boa, já chegamos aqui no meio Vanessa, por favor Ah, não tem nenhuma Vanessa Calma, eu vou achar uma Vanessa Aqui, ó Não tinha Tá, beleza Tudo bem Tudo bem, não tinha a Vanessa Mas tinha a nossa grande amiga aqui, ó A Jurubeia Tamo lá Beleza Ó, vamos ver se a gente consegue encontrar uma Vanessa Opa, tem um cara ali Vamos lançar pra lá Porque eu tô sentindo que esse cara aqui tem coisas Esse cara aqui tem coisas Esse cara aqui, ele tem coisas Coisas com governo Ah, meu Deus do céu Ele é do governo mesmo Meu Deus do céu Calma, a gente tem que tomar cuidado, véi A gente tem que tomar cuidado Porque ele tá com armadura melhor Espada melhor Mas eu como melhor Tá lá, moleque Respeita a história Beleza, vamos trocar aqui Tô full Dima Boa, tô full Dima Já na primeira partida Vamos vir pra cá Calma Vamos jogar Enderpeel lá pro meio Bora Tem um cara lá já Calma Vamos, vamos, vamos na estratégia Beleza, matei Boa Boa Uh, peguei ela Lavarecita Lavarecita Nossa, não acerta nenhum hit Ah, acertou Calma, calma Ah, e daquele jeito, ó Hum Eu gostei muito dessa textura É sério Tipo, eu tô apaixonado por essa textura Obrigado quem fez Sério, de verdade Essa textura aqui Nossa, véi Essa textura é linda, cara Meu Deus do céu Eu tô apaixonado por essa textura Ela é muito boa Ela é muito Incrível Ok, já vamos vestir aqui as paradas Pega aqui outro baú Espada de Dima Boa Espada de Dima já é alguma coisa Relevante Já joga pra lá Ok Deixa eu jogar essa reginha aqui Beleza Agora a gente pega esse baú aqui E... Ah, não é Vanessa Hum, não é Vanessa Mas tudo bem, tudo bem Eu peguei uma calça pelo menos Comi aqui maçã Agora nós, cai aqui Boa Agora a gente já tem que achar outro baú Tá aqui Caraca Tem um monte de gerubéia, véi O Ghost ia ficar louco aqui Ai, ai, ai Chegou um cara aqui Opa Tchau, amigo Esse combo aí foi pra provar a minha... Ingratidão Opa, tem um cara ali, véi Calma, deixa eu me lançar ali pra cima Calma, galera A gente tem que ir na estratégia, ó Joga aqui O cara desceu, véi Ele tem a Vanessa Derrubei os dois Boa Ele conseguiu jogar Nerpio, cara? Acho que não Acho que não Ou conseguiu? Não sei, acho que não, véi Acho que não, beleza Menos mal Tem um cara lá naquela... Naquela... Naquelas... Minilha ali Será que eu acerto? Acertei Boa Ah, cara Você não tá fazendo isso Você não fez isso, cara Você não morreu assim, cara Boa Eu acho que... Eu não sei se aquele cara que eu tentei matar Sobreviveu Ou se ele morreu mesmo Tá, deixa eu ir pra cá Vem, cara Vem, cara Vem, cara Hum Hum Fala aí Tchau Caraca, tem mais um ainda Onde é que o último cara tá? Vamos ver Vamos pensar Onde é que o último cara poderia estar? Eu vou ali pra cima Pra ver se eu consigo avistar ali melhor Hum Calma Tá, por enquanto aqui nada Opa Opa, amiguinho Come aqui O que é isso? Nossa, eu... Nossa, eu trapacei a barreira sônica Pera Calma Ai, ai, desgraçado Ferrou Beleza, cheguei E aí, cara Tá lá, moleque Tá lá, 5 kills Boa, vamos pra próxima Beleza Eu ganhei aí, acho que todas que eu joguei Na verdade, eu tenho certeza, né Eu ganhei todas que eu joguei Hoje eu tô jogando bem, velho Hoje, na moral, eu tô jogando muito bem Ok Opa, deu uma travada aqui Mas acho que travou pra todo mundo Tem um cara ali Que travou em cima ali também Ok Pegamos tudo Voltou uma calça Boa Agora só esperar a minha A minha Minha enderpeel Boa Ah, vou cair pertinho do voo Quer ver? Não, não cai pertinho Caraca, quase que eu caí Joguei speed Só vai Não, desgraçado Boa Nossa, sorte que ele voltou no bloco, velho Nossa, obrigado Sky Minigames Por ter bugado o cara, velho Primeira vez que eu elogio um bug do Sky Minigames Foi pro meu bem Beleza Eu não tenho regen, mas eu tenho duas speed Então a gente tem que saber usar com sapiência Toda a sapiência do planeta é concentrada aqui Vamos pra aqueles caras lá Nossa, certinho Certinho Falou, cara? Ele tinha a Vanessa? Não Acho que por enquanto ninguém tem a Vanessa Deixa eu ir pro meio Opa Esse cara que tá fraco, vai Esse cara que tá fraco Matei Come aqui Tem outro maluco já ali, ó Joga ele pra trás Joga aqui Ai, 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 ai Valeu Tchau Tchau, amigo Come aqui Só falta mais aquele maluco lá Só falta aí aquele maluquinho ali Aqui dá pra ir de boa aqui, ó Opa Come aqui Só pra dar uma regenerada, né? Só pra generar a vida Ah, você quer o que, cara? Você quer o que? Fala tu Fala tu, rapaz O que você quer? Fala aí Fala aí, irmão Fala aí, irmão Ah Usou bem, hein? Usou bem Bem antes da hora Tá lá, moleque Caraca, hoje eu não vou perder nenhuma Véi, todas as partidas que eu tô jogando hoje eu tô ganhando Tá tudo bem por enquanto, mano Eu não posso perder Eu quero manter agora Só pra continuar assim mesmo Só pra ir até o final do vídeo sem perder nenhuma Tá ligado? E vocês estão ligados aí que eu não corto Eu sempre vejo gente falando Ah, seu fake corta pras partidas que ele ganha Mano, eu nunca corto Tipo Partida que eu perdi É, normal, tá ligado? Eu só corto se a pessoa Ou me matou com um hack Que até agora eu não encontrei nenhum hack hoje Por incrível que pareça Ai, tem um cara aqui Valeu Merda Merda, 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 merda Matei Boa Boa, matei Peguei speed Speed era o mais importante Caraca Pega aqui Nossa senhora Eu até me perdi no que eu tava falando É, eu tava falando que eu não corto Eu não corto partida, galera Eu acho isso bem feio Eu só corto se ou a pessoa tava de hack Baleza Baleza Beleza, matei Eu só corto se a pessoa ou tava de hack Ou se a pessoa Nossa, tinha Vanessa, véi Ou se eu morri, tipo, fazendo ponte logo no início, tá ligado? Que hoje não foi nenhum dos dois casos Eu não encontrei nenhum hack por enquanto E também Eu não morri fazendo ponte Até porque eu não faço mais ponte hoje em dia, né? Então Vocês já devem saber aí que Esse motivo já não Já não faz mais eu cortar vídeo Beleza Deixa eu jogar isso daqui E aí, cara Você dropou uma espada? Você não fez isso, cara? Você não fez isso de dropar uma espada, cara? O cara mandou um GF Humildão, raro, boa Isso aí, rapaz Tem que falar GF mesmo Essas paradas de chamar de Izzy, é mó Quase que eu morri Beleza Você vai vir? Se não, eu vou E aí, cara E aí, cara Eu não vou perder nenhuma hoje Eu tô falando Eu não vou perder nenhuma hoje Eu tô falando, moleque Eu tô jogando demais hoje Isso aí é louco Beleza Mano, esse daqui eu não vou perder Mano, eu não vou perder nenhuma partida Espera Ó Escuta o que eu digo Eu não vou perder nenhuma partida nesse vídeo Vocês podem confiar em mim quando eu digo isso Quando eu digo com toda certeza do planeta Ok? Hoje eu tô Hoje eu tô jogando Só aquilo Só aquilo que eu sei, tá ligado? Calma Só faltar a Mender Pill Aí que Se Mender Pill puder vir, né? Seria já ótimo Aí, joguei Nice Tomara que chegue Chegou Boa Chegou Agora eu só vim aqui, ó Só pelo parkour Ai Quase morri Beleza Nice, moleque O cara é parkoureiro, né? O cara é parkoureiro, amigo Respeita Agora o maluco vai vir atrás de mim Pelo meu caminho que eu fiz Aqui não tem nada Aqui tem que ter alguma coisa Ah, véi Meu Deus, eu tô ferrado Não veio nada de bom Quer dizer, tão bom, né? Que o Majora Bay já é bom Que isso, véi? Esse cara tá dando muito dano Ele tá com Sharp 2 O maluco tá com Sharp 2 Calma Ah, não O cara tá atrás de mim ainda, véi O cara tá de trás de mim ainda O cara me ama Meu fã Só que falta o cara Não ter saído de trás de mim agora, véi Beleza Deixa eu comer maçã aqui Minha Jurubéia Porque Senão eu tô ferrado Nossa, véi Os caras tão muito fortes ali Sério O maluco tava me dando muito dano Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer Eu vou esperar ali PVP Aí eu taco uma Ender Pill E mato ele, tá ligado? Nossa, tá todo mundo no meio, véi Tá todo mundo no meio Literalmente, todo mundo no meio Os quatro últimos players tão aqui Nossa, ferrou Esse cara tem a Vanessa Preciso matar ele Vou ajudar o amigo a focar Ah, não Boa, matou Agora eu te mato Boa Matei Matei Caraca, véi Eu sou muito Papa Kill Ah, só falta você, cara Ah, tá bom Tá bom, meu amigo Não vai dar certo mesmo Parabéns, vai dar certo Nice Jogou bem Beleza, galera Vamos à última então, véi Eu confio que eu vou fazer Esse daqui vai ser o vídeo perfeito, tá ligado? Sem perder uma partida sequer, véi E tem que ser agora, véi Tem que ser agora Que se não Eu vou chorar É sério Eu vou chorar muito Eu vou chorar muito Se eu perder a última Porque não, né, véi? Ó, foi Acho que foi o primeiro mapa que eu ganhei Foi nesse Então a gente vai Nossa, véi Como é que eu caí embaixo? Eu joguei certinho em cima Mas tudo bem, tudo bem Beleza que eu peguei outra aqui, ó Peguei mais Ender Pill Então a gente já joga lá pra cima, ó E, ok Agora a gente tem que achar Jurubéia porque eu tô sem vida praticamente Tem que achar uma Vanessa também Nossa, não veio nada de que eu pedi, véi Veio outro capacete Daí é azar, galera O jogo não quer que eu ganhe A última, tá ligado? Só porque ele sabe que eu quero fazer a partida perfeita Opa Calma O cara tá com bastante vida ainda, véi Senão eu ia tentar ir pra cima Senão eu ia tentar ir pra cima Calma Opa Dá pra acertar, véi Nossa, véi Eu tô muito ruim de flash, sério Beleza, um maluco aqui caiu Hum, vamos pensar Vamos pensar Vou jogar lá mesmo, véi Dano isso Nossa, véi Quase morri Quase morri O que que esse cara tá fazendo, véi? O que que esse cara tá fazendo? Alguém me explica Alguém me explica o que que esse cara tava fazendo aqui Tudo bem Não faz mal Protections É Tá, eu preciso Precisa achar Opa Tem um cara fazendo ponte É uma impressão minha Foi uma impressão minha Senão eu ia matar na flechada, véi Ó, deixa o cara vir Toma Beleza, acertei uma flechada Essa flechada poderosa Opa Que isso? Caraca, o maluco tá bugado, hein Matei, ganhei Ganhei Esse foi o vídeo perfeito Galera, se você gostou não esquece de deixar o seu like É nóis, valeu, falou E até o vídeo da 6 Que vai ser o desafio supremo É isso E tchau